Estamos em mais um capítulo. Pode apagar aí, por favor. Começando aqui o capítulo 24 sobre o magistrado civil. Então falaremos um pouco sobre essas autoridades, o que se trata o magistrado civil, o porquê que tem um capítulo falando sobre isso e o porquê é relevante e importante para nós. E antes de mais nada, irmãos, ter contato com a nossa confissão, você fará um juramento ao fim desses estudos em estar de acordo com essa confissão e um comprometimento, um juramento perante Deus, de que você estará cumprindo, se esforçando a estar enquadrado nesses ensinos. Tá bom? Uma das coisas que está na confissão, os irmãos já sabem, é o dia do Senhor. Então o irmão avalie. Avalie antes de fazer esse juramento, se realmente você tem condições espirituais, físicas, de cumprir esse juramento. Tá? Porque nossa igreja é uma igreja confissional. E continuará sendo. Você pode ser, como o pastor Silas falou, que tem algumas pessoas que gostam. Posso ser só visitante? Pode. Se quiser e for a sua característica, você seja só um visitante. Tá? Mas esses ensinos, são ensinos para serem observados. Por isso que tem prova. Para que você discorra sobre eles. Pense sobre eles. Pondere sobre eles. E não apenas venha aqui e ouça. Porque eu tenho visto a conduta de muitos irmãos. Muitos irmãos. No que tange a nossa confissionalidade. E não estão arcando com aquilo que professam. Tá? Então eu digo aos irmãos. Estejam atentos ao que está sendo exposto. Estejam atentos em qual é a visão da igreja. Qual é o caminho da igreja. Porque enquanto eu estiver aqui, irmãos. Essa igreja irá ser uma igreja confissional. Irá ser. Então, veja se você tem capacidades físicas, emocionais, o que seja. Para estar enquadrado nisto. Porque eu digo, irmão. O que não falta é igreja. Nesta cidade. E talvez você esteja enquadrado em outros perfis. E não neste. Então, que o irmão avalie. Estamos começando mais um capítulo. Estamos no capítulo 24. Tá? Vai até o 32. Então, já estamos na reta final da confissão. Aqueles que vieram de igrejas que consideramos como seitas ou heréticas, passarão para o batismo. Batismo barra juramento. Então, você já vai estar numa encruzilhada. Aí você já decide. Ou pulo fora e vou seguir meu rumo em outra igreja. Ou realmente eu vou viver o que essa igreja propõe. Porque aqui não estamos aqui para ficar brincando de ser crentes. Não estamos aqui para fazer qualquer coisa de qualquer jeito, irmãos. Então, que os irmãos observem, analisem, ponderem, juntem a sua família e conversam sobre. Tá? Que não vamos abrir mão da confissionalidade para te atender. Não vou. Tá bom? Então, este é o caminho. A placa ali é bem grande. A placa ali é bem grande. Igreja Batista Reformada. Então, só de ver a placa, você já pressupõe qual é o caminho dessa igreja. A não ser que seja uma mentira a placa. A não ser que estejamos mentindo com o nome da igreja. Mas não é o caso aqui. Então, você avalie. É o que falamos pela manhã. Muitas pessoas querem uma igreja bíblica, uma igreja confessional. Mas e você? Quer? Você é confessional? Você é bíblico? Tá? Então, essa é a questão. Tá bom? Então, vamos dar prosseguimento. Mais um capítulo, magistrado civil. Introdução. Você se surpreende que a confissão contenha um capítulo sobre o tema magistrado civil? Você está inclinado a perguntar o que a política tem a ver com Cristo? Por que que uma confissão, ao qual retira suas doutrinas das escrituras, precisa ter um capítulo falando sobre magistrados civis? O que que isso tem a ver com o evangelho? O que isso tem a ver com Cristo? Se a sua reação é semelhante a isso, então talvez você tenha sido vítima de um contexto religioso que se omitiu das suas responsabilidades sociais devido a uma visão errada sobre a separação entre a igreja e o Estado. Porque até onde que isso é uma máxima? Até onde que vivemos essa separação de igreja e o Estado? Será que em nenhum aspecto existe o Estado em alguma interferência na vida do cristão? Será que realmente a Bíblia não fala nada sobre essas ditas autoridades? Na prática, esse tipo de atitude tem negado a soberania de Deus sobre todas as áreas da vida. Restringir o cristianismo a um reino espiritual é, em última análise, destruí-lo. Então, se você restringe cristianismo, evangelho, reino de Cristo, apenas a algo espiritual e vindouro, você está destruindo o evangelho. Porque Cristo se fez homem e viveu entre nós. Cristo lidou com autoridades civis. Então, nós temos que entender o evangelho como um todo, e não apenas em partes. Primeiro parágrafo, o que vai dizer? Então, preste atenção no primeiro parágrafo da nossa confissão. Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, ordenou os magistrados civis para que estejam abaixo dele, sobre o povo, para sua própria glória e para o bem público. E para este fim, os armou com o poder da espada, para a defesa e incentivo dos que fazem o bem, e para castigo dos malfeitores. Então, vamos analisar isso à luz da Bíblia. Vamos analisar esses trechos da nossa confissão, de acordo com o que realmente a palavra diz. Mas a primeira coisa que nós já vemos é que Deus, Senhor Supremo, Rei de todo o mundo, ordenou esses magistrados. Então, vamos lá. Primeira frase, Deus, o Senhor Supremo. Então, a nossa confissão, os nossos pais batistas, ao elaborarem essa confissão, eles já direcionam este capítulo à supremacia de Deus. A supremacia de Deus é um dos seus atributos. O que é a supremacia? Que é diferente da sua soberania. Supremacia é justamente você ser dono, você ser rei, você ser governante, possuidor. Uma supremacia está sobre. Soberania é o que você faz com essa supremacia. A soberania é as decisões de Deus ao que tange naquilo que ele possui. E tudo. Existe diferença. A nossa confissão cita este atributo de Deus. O Deus Supremo. A supremacia divina. Por quê? O Senhor dos senhores e Rei dos reis, a primeira frase do capítulo 22, é talvez a mais importante. Ela anuncia que Deus possui este mundo, a terra é seu feudo, o universo do seu reino e ele é Senhor, Supremo e Rei. Como governante de todas as coisas, e não existe um centímetro sequer nessa terra, que Deus não seja dono, que Deus não seja governante, então a sua casa não é sua, é de Deus, o seu carro é dele, tudo é dele, para ele. Então, como governante de todas as coisas, ele chama e ordena que algumas pessoas executem o governo humano num modo sobre sua autoridade. Então, de toda essa região, essa vasta região da humanidade, Deus tem seus meios de governança. Deus vai direcionar os seus propósitos através desses meios. Um deles, dentre o seu governo supremo, é ordenar governantes locais, autoridades. Quando os cristãos refletem sobre o governo de Deus, sobre a terra, eles tradicionalmente chamam os agentes dele de magistrados civis. Então, essas autoridades instituídas por Deus, que têm um cargo neste mundo, naturalmente falando, cargos e posições de autoridade, governantes, nós chamamos de magistrados civis. Bom? Então, quando refletimos sobre o que é devido a eles, deveríamos buscar uma definição mais ampla do termo. Em sua, diz respeito, na confissão, né? Diz respeito a não somente de reis e governantes. A definição desse termo não quer dizer somente a reis e governantes, mas também daqueles que promovem e impõem as leis deles. Então, as pessoas que são promotores da lei, aqueles que levam a cabo a execução da lei, esses também são vistos como magistrados civis. um juiz, um policial, aí você vai descendo, um delegado, até mesmo um advogado. Chamam os advogados, geralmente, de quê? Doutor. Não é? Doutor fulano. Então, veja a responsabilidade, os irmãos vão ver a seriedade que é isso, de você ser uma autoridade nesta terra e de receber de Deus esse direito de governância, de executar a lei. Bom? Então, veja, uma vez que Deus governa sobre todos, os magistrados civis estão subordinados a Ele. E nós, por nossa vez, estamos subordinados a eles. mas somos lembrados nesse parágrafo de abertura que esses homens e mulheres também estão sobre Deus e sobre nós por uma razão. Então, existe um propósito, uma razão. Eles devem promover a glória de Deus e o bem público. Não aumentar o próprio prestígio, privilégio ou enriquecimento financeiro. E terá um slide somente sobre isso. Quais são os deveres desses magistrados? Então, a primeira coisa que nós devemos saber, então, é que existe um Deus supremo e que é Ele quem institui essas autoridades. Então, fluem dEle. Tá bom? Então, lá, autoridades governantes. Deus, como Senhor Supremo, então, e Rei de todo o mundo, ordenou que magistrados civis ou governo ou governo estejam sob Ele. sob os cuidados dEle. O governo está sujeito a Deus e deriva de sua autoridade. Olhar para uma autoridade civil é olhar para a governância de Deus. Então, reflete. Deriva da sua autoridade para governar de Deus. Os magistrados civis estão sobre o povo e eles têm autoridade sobre o povo porque receberam essa autoridade de Deus. Deus escolheu esta forma de governar para a sua própria glória e o bem público. E o bem público. A glória de Deus é o fim de tudo o que Ele faz da mesma forma ao ordenar magistrados civis. Tá? Então, Deus institui seus líderes. Não só na igreja não. Todos esses líderes aí, o seu chefe no seu trabalho. De certa forma, ele é um líder seu. todas elas, delegados, policiais, sejam quem for, são autoridades instituídas. Deriva dessa supremacia de Deus. A governança de Deus. Tá bom? Então, ordenação divina. Então, foi dito na confissão que essas autoridades passam por essa ordenação divina. O primeiro e mais importante ponto afirmado nesse parágrafo é que os magistrados civis são divinamente ordenados. Divinamente ordenados. Eles derivam a sua autoridade de Deus. E isso ataca a raiz de um erro moderno fundamental. Por que é importante ressaltar isso? Porque vai atacar certos pensamentos no que tange ao relacionamento e a minha subordinação a essas autoridades. hoje, por exemplo, você ouve conversas de, por exemplo, desmilitarização da polícia. Já ouviram isso? Você desmilitarizar eles? Isso é uma forma de você retirar o poder que essas autoridades receberam para executar a lei. Eu não sei qual é o país, eu vi um vídeo, né, tirar as armas dos policiais. Tiraram as armas dos policiais. Eles são promotores da lei, como que eles farão a segurança? Outro dia, eu estava aí o Felipe no shopping, aí a gente olhou, eu estava analisando segurança. Eu falei, se acontecer alguma coisa aqui, coitado do senhor, vai ser o primeiro a correr. Então, querem apenas uns figurantes. Por que? As pessoas, hoje, muitas delas, elas têm um conceito de serem insubmissas autoridades, de causarem insurreições e um pensamento definido como pensamento anárquico. Anarquia. O que que é anarquia? Cada um é o seu Deus. Cada um faz o que bem entender. Não precisamos de uma autoridade. Isso é antibíblico, isso é demoníaco e isso promove o caos e destruição. É como você chegar no seu trabalho e falar, não preciso de você, chefe, eu faço o que eu quero aqui. Sendo que ele é o dono da empresa. Sendo que é ele quem paga seu salário. Porque o policial está aí na rua para o bem de quem? Nosso! solto! Aí a partir do momento que ele não consegue atender mais as minhas necessidades, por que eu preciso dele? E logo estou à mercê. À mercê da rebeldia, à mercê do caos. Né? Pode falar. Oi? Pode abrir. Então, amados, essa é a questão. São divinamente ordenados. Essas autoridades, então, derivam de Deus. Quais são os erros modernos fundamentais? Olha lá. Alguns supõem que o direito ou legitimidade da autoridade do governo humano tem o seu fundamento no consentimento dos governados. Não governantes, governados. Tá? Na vontade da maioria, aí é tão rica e bela chamada democracia. Eu fiquei pensando. Esse é um pensamento que já tem muito tempo. Como é que fica a dita democracia nos céus? Como é que é no céu, Maurício? Reúne os anjos lá e os eleitos falam. O que a gente vai fazer? Vamos definir aí o que a maioria quer. Como é que é no céu? Hein? Hein? Tem hierarquia no céu, Felipe? Anjos querubins, serafins, Cristo rei, 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 senhor dos senhores, aí nós aqui? Não. Eu sou um cristão democrático. Democrático? Até que ponto a democracia é boa? Rapaz, você está apoiando ditaduras? Eu não citei essa palavra ainda. O ponto de reflexão é até onde democracia é válido? Até onde? Qual que é o limite disso? Já parou para pensar? Pois bem, as pessoas que rejeitam geralmente as autoridades é as que têm esses pensamentos. Qual que é o maior ataque desse partido demoníaco chamado essa ideologia marxista que comanda vários partidos que não é só um só, não é apenas um, são vários. Então, se eu citar um aqui, eu estarei sendo injusto. Mas todos que são ditados pelo marxismo, pelo esquerdismo, qual que é a máxima deles? Não, mas eles não falam de anarquia. Você não vê anarquia na boca deles, eles não citam essa palavra. O que que eles falam mais? Democracia. Isso são ataques democráticos. Vocês não falam isso? Isso é antidemocrático. Como se eles, como se eles gostassem da democracia. Eles não gostam da democracia. Então, é tudo narrativas. São apenas narrativas, porque é belo, pode falar, Maurício. E aquela vez que eu comentei que eu peguei um cara trabalhando, ele veio falar para mim que o comunismo é bom. Não, se você parar para pensar que o comunismo é bom, não. Eu falei, o quê? Você já leu sobre o comunismo? Marxismo, Marx, essas ideologias aí, eles ele podem. Eles visam. Exato. Porque tem um revestimento que é belo, mas é tudo mentiroso. por trás de tudo isso, as ideologias, porque eles realmente pregam entre eles, ali dentro, na pula deles, é tudo anticristão, tudo que vai de conta contra eles. Porque eles odeiam autoridades e coisas absolutas sobre eles, eles odeiam isso. Por que eles odeiam os cristãos? Vocês viram as invasões nas igrejas que eles promoveram? Eles odeiam o cristianismo. Uma das frases de Che Guevara é, se Jesus Cristo passasse na minha frente, eu o esmagaria como um verme. E eles usam a camiseta de Che Guevara. Já ouviram isso? Karl Marx diz que o cristianismo é o ópio da sociedade. Sabe o que é ópio? Droga. O que tira a sua sobriedade. Esses são aqueles que regem essas ideologias. Então, olha aí, por que temos que ter aqui, então, um capítulo sobre magistrado de serviço? Olha o contexto em que nós vivemos e apesar de a nossa confissão ter sido feita lá no século XVII. Nunca foi tão necessária para nós. aplicável. Alguns supõem o direito ou legitimidade da autoridade do governo humano tem o seu fundamento no consentimento dos governados. Na vontade da maioria ou em uma convenção social. Aí surgem lá as pautas ideológicas, os nichos da sociedade. O nicho LGBT e não sei o quê, o nicho dos negros, o nicho do sei do quê. É cheio de repartições. E quanto mais repartições se criam, mais segregação, mais divisão existe na sociedade. Isso é uma tática de colocar um contra o outro. Isso é uma tática de promover anarquia. É o caminho ideal. Aí você vai falar com os jovens hoje em dia, ai, mas tem que respeitar. Aí eu pergunto para esses jovens, qual que é o limite desse respeito para que eu não fira os meus princípios ou os meus princípios não têm valor. Só os seus. Aonde que fica a margem? Aonde eu avanço e eu não te agrido e ao mesmo tempo eu preserve os meus princípios. Porque hoje o que parece é o quê? É só os princípios dessas pessoas que valem. Os princípios dos cristãos não valem mais. Nós temos que se calar e tem muito cristão ignorante ignorante se calando. Professores, por exemplo, que chegam em uma sala de aula e é imposto para ele que aquele menino é um homem ele tem que chamar ela de menina e ela vai tudo bem, tudo bem. Então, qual que é o limite? qual que é a margem aonde os meus valores são preservados? Eu estou falando disso, desses valores, até onde que isso é preservado e eu respeito o próximo. Aonde? Me omitindo? Ficando calado? Se você ficou calado, você abriu mão dos seus valores. Você colocou uma arma no seu... Negue a Cristo, aí você vai lá e vai negar? Qual que é o limite? Eu não encontrei esse limite aí. Qual que é o limite? Se você descobrir, você me conta. Qual que é o limite? Como que eu respeito essas coisas que para mim são erros gravíssimos, são abominações diante de Deus? Como é que eu defendo isso sem agredir a pessoa, com palavras ou com os meus princípios? E aí, como que vai resolver isso, Fábio? Como é que a gente vai resolver isso? Ofendidos. Processos. Logo, você é errado e eles são certos. E você tem que engolir o que eles falam. Isso aí é um respeito? Isso aí é democrático, você acha? Não existe, irmãos. Pode falar. Aí vem os rótulos. porque eu não quis dar a palestra que eles pediram. Ou seja, ou aceita ou não aceita. Ou você se adequa a eles ou você é excluído. Você é amassado. Você é destruído. E a mesma coisa que fizeram com os negros. A mesma coisa. Se você não defender o racismo estrutural, não, pronto, você é racista. Pode falar, Fábio. Mas o que vai acontecer é a vontade da maioria que prevalece. Se eu não perder isso. Isso aí. Exaltando a vontade da minoria. Da minoria. Mas a vontade da maioria que prevalece é a maior. Não é a minoria que se vê. Exato. Da mesma forma que a vontade daqueles que escolheram um vai prevalecer, a gente tem a vontade dos outros que não prevaleceram. Mas temos que respeitar a vontade da maioria. A vontade da maioria que vive. rapaz, eu fico pensando, né? Se eu fosse negro, eu ia ficar muito bravo com o que fazem com a minha raça. Usando isso como algo para manobrar, eu ia me sentir muito... Aí sim, eu ia me sentir desprestigiado. Amados, como eu disse para os irmãos, eu olho para o Israel, não tem diferença nenhuma. Eu não preciso trazer uma categoria para ele. Não preciso. talvez ele tenha mais habilidade do que eu em muitas coisas. E democracia, vontade da maioria aí vem, vontade da minoria prevalece. Olha a incoerência. É por isso que vem a reflexão. Até que ponto que existe democracia? Ou isso virou um rótulo sem significado, deturparam, porque se você for no dicionário e perguntar o que é democracia, você vai entender. O que é genocida? E usam fora, ou até mesmo fascista? O que é fascismo? Se você buscar o sentido da palavra, não tem nada a ver com a aplicação que eles fazem. Isso é o quê? Para deixar o povo meio maluco mesmo. Para descaracterizar as coisas. Mas voltando para o magistrado civil, não é? A vontade divina, então, amados, deve ser a fonte. É evidente, porém, que a vontade divina é a fonte de todo governo e obrigação de obedecer a sua vontade. Nós obedecemos porque é a vontade de Deus e não porque o elegi democraticamente. Está ocorrendo uma eleição. Já ocorreu, na verdade, estão contando os votos. Seja quem for que esteja lá, como nós entendemos a luz da palavra? Deus colocou aquela autoridade naquele lugar. A pregação de João hoje é sem nenhum paralelo, tá? Por favor, não me entendam mal. Sem nenhum paralelo com... Mas o povo democraticamente soltou um bandido barrabás e aprisionou e condenou à morte o Filho de Deus. Democraticamente. Até onde que essa democracia é boa? E eu estava lá, um texto nunca foi tão aplicado ao que está acontecendo hoje. E eu fiquei pensando nessa questão. Mas os governantes eram Pilatos, qual o Fábio já deu aqui uma introdução sobre qual era o caráter desse homem? Homem sem caráter algum. Homem orgulhoso. Numa certa neutralidade, mas transvestida de orgulho, transvestida de soberba. Resolvam aí vocês. Mas cheio de perguntinhas sórdidas, com duplo sentido. Qual acusação vocês têm contra esse homem? ele de certa forma já tinha autorizado a prisão de Jesus. Ele já sabia o que estava ocorrendo. Mas aquilo era uma demonstração. Não, vocês precisam me fornecer uma resposta. Porque eu sou autoridade. Mas, sendo Pilatos, quem é Pilatos, com seu caráter ou não, ele era um governante ou não? Herodes? Também era. Ponto final. quantos governantes ímpios e os dois que estão concorrendo são ímpios, viu? Os dois que estão concorrendo são ímpios. É que as pessoas ficam vislumbradas quando ouvem o nome de Deus no meio de frases de pessoas. Estão rogando o nome de Deus em vão e estão quebrando o terceiro mandamento. Amados, Deus é quem institui as suas autoridades. Nós temos que entender isso. A Bíblia não ensina a teoria do contrato social de governo que muitos de nós aprendemos nas escolas. A Bíblia não ensina isso. Os imperadores romanos eram governantes divinamente ordenados, mesmo que não derivassem sua autoridade do consentimento dos governados. Roma tinha democracia? Tinha voto? voto? E eles é quem escolhiam os líderes lá no caso Caifás, eram eles que ordenavam, os líderes religiosos. E isso pode acontecer. Pode chegar um ponto em que o Estado quer interferir nas igrejas e eles irão colocar representantes. Vamos eleger aqui, chega o próximo presidente e fala eu vou eleger aqui agora um representante das igrejas evangélicas, dos protestantes. Aí entra e vai ser nosso representante. Aí essa pessoa vai ditar as regras. Querendo ou não vai ser uma autoridade. E aí? Nós vamos chegar nesse ponto, né? Oi? Na China e na Rússia, né? Pode falar. De certa forma, isso já acontece no Supremo. Porque nós elegemos presidente, governador, deputado, senador, mas quem executa realmente tudo por detrás, nós não colocamos lá. São indicações deles. Então, de certa forma, vamos dizer, como funciona a coisa mais importante do nosso país, não somos nós quem elegemos. Não é democrático. quem fechou as igrejas? Quem fechou as igrejas na pandemia? Está no artigo quinto. São cláusulas pétreas. Não se fecha igreja, mas conseguiram fechar. Democracia? Aonde? Exato. Aquela constituição, para mim, não vale de nada, irmãos. Não vale de nada. Porque tudo subjetivo, desculpa aí as advogadas aí, tudo subjetivo, aí chegam uns crápulas desses, que nem aquele Alexandre de Moraes, crápula, e faz o que fez. Faz o que fez. Tira lá o decreto do presidente, coloca sobre os governadores, os governadores fazem o que querem, rasgam a constituição, fecham as igrejas. Se fechar a igreja de novo, eu caí no erro na primeira onda da pandemia de fecharmos aqui. Depois, não mais. Não mais. Passamos a se reunir. Correndo um risco. E que assim seja. Então, assim, amados, querendo ou não, são governantes? São governantes. mas vamos chegar num slide que fala até onde que é minha submissão a esses homens, a esses governos. Vai ter um slide sobre isso. São, então, sujeitos a Deus. Esses governantes, magistrados civis, devem ser sujeitos a Deus. Devemos nos submeter a eles como instituídos por Deus. Então, não pense que a pessoa lá é a pior espécie. A pior espécie, pode ser esse bandido ser o presidente do país, esse ex-presidiário ser. Pode ser ele. Mas eu vou olhar para ele como? Como instituído por Deus. Isso é uma máxima para mim. Por quê? Porque a palavra me fala porque é assim. Agora, a minha submissão a ele tem limites. Tem limites sérios. Ditados pela mesma fonte que fala que ele é uma autoridade de Deus. Parece algo meio contraditório, mas não tem nada de contraditório. Os irmãos vão entender. Eles também devem reconhecer que eles, como nós também, estão sujeitos a Deus. Portanto, qualquer governo que deseje a bênção do seu povo deve se sujeitar ao senhorio de Jesus Cristo. Ao senhorio de Jesus Cristo. Porque se ele é o supremo senhor, correto? As autoridades derivam dele, logo ele exerce a sua autoridade no temor a quem? A quem está acima dele. E nós que estamos abaixo dos dois, nós somos beneficiados com isso. Porque ele vai buscar o bem do povo através da justiça e o senhorio de Cristo. de Jesus Cristo. Então veja, qualquer governo que não reconheça Jesus Cristo está em rebelião contra Deus. É o que eu disse. Qualquer um dos dois que entrar, de certa forma, é rebelião contra Deus. É, porque não tem senhor Jesus como realmente o centro da vida deles. O senhor Jesus não exerce o senhorio sobre nenhum deles. Nossa oração é para que eles venham à conversão, como Paulo instrui Timóteo. Orai por essas pessoas. Ou por os dois. Os dois precisam de conversão. Esta é a descrição de todos, se não a maioria dos governos em nosso mundo. Tá? Eu acho que todos, né? Porque não tem nenhum governante aí de algum país que seja reconhecidamente cristão. Né? Não conheço. Tá? Não vou falar que tem ou que não tem, mas provavelmente a gente não tenha, né? Esta é a descrição de todos, se não a maioria dos governos do nosso mundo. O governo civil deve reconhecer que eles são uma ferramenta na mão de Deus para o bem dos seus cidadãos. Foi Deus quem os ordenou de acordo com seus papéis como rei, presidente, governador e etc. Deus humilha Nabucodonosor, que era o homem mais poderoso do mundo, porque nesse contexto Daniel Babilônia tinha conquistado, era o maior poder bélico da época. E Nabucodonosor era o rei mais poderoso. E veja o que Deus fez com ele. Dizendo-lhe, Deus, né? Disse-lhe que permanecerá em humilhação. Lá em Daniel 4, 25, diz, passarão sete tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. E os dá a quem quer. Aí você conhece a história de Nabucodonosor? O que aconteceu com ele? Como que Deus humilhou ele? Virou um bicho. Meus unhas, pelo, começou a comer mar, transformou Nabucodonosor o rei mais poderoso, o rei mais poderoso, transformou ele num animal. Por quê? Porque não reconheceu. Herodes passou por algo similar, só que Deus não humilhou ele. Deus logo fulminou. O que aconteceu com Herodes lá em Atos? Comido de bicho. Caiu duro, morreu e foi comido pelos bichos. Esse é o nosso Deus. Essa é a supremacia de Deus. O chamado ao magistrado civil é reconhecer isso. O governo civil tem uma responsabilidade de promover o bem do povo. Mas a maioria dos governos no mundo vive em rebelião aberta ao projeto de Deus. A maioria dos governos no mundo ocidental promove a homossexualidade e o aborto. Entre outras coisas que a palavra de Deus condena. Essa é a questão. Aí eu quero que você se pergunte aí. Eu quero que você se responda, perdão. Se você fosse o presidente desse país, como você lidaria com essas pautas? O que você falaria em rede nacional sobre aborto? sobre os homossexuais? O que você falaria? Você teria coragem? Cuidado aí para você falar que teria, viu? Porque na hora que você vê 10, 15 câmeras na sua cara e o microfone, eu quero ver se você ia ter coragem. Pode falar. se realmente for um cristão, está promovendo o bem do povo e está sendo sujeito às ordenanças bíblicas. Como que essas pessoas lidam com Deus? Deus é o que então para elas? Eu vi uma frase aqui de uma cunhada minha. Deus não está acima de todos. Deus está no meio de nós. rebaixam Deus ao nosso... E provavelmente já saiu o resultado aí. Enfim, não nos interessa porque Deus está controlando tudo. Vamos dar prosseguimento aqui. Romanos 13, do verso 1 ao 6, é o texto base desse primeiro parágrafo da nossa confissão. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Fala aqui se é boa ou ruim. Pois, não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Todas, viu? Todas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois, os governantes não devem ser temidos a não ser pelos que praticam o mal. Você que vive livre do medo da autoridade, você quer viver, perdão, livre do medo da autoridade, pratique o bem e ela o enaltecerá. Pois, é serva de Deus para os... Só um pequeno parênteses aqui. em que época que Paulo escreveu isso? Que tipo de governo regia? Roma. Era um... Que tipo de governo? Democrático? Não. Autoritário? Opressor? Taxador de impostos? Olha o que ele escreve neste contexto. Pode falar. O próprio Cristo mesmo. Estava começando o pessoal acessormente esses dias, né? Então, estamos vendo aquele tesouro lá que é... Depois de a gente estrapassar o apartamento de meu nome, que é o nome da Isa. É, era isso mesmo. Dois, né? E a gente falou o valor real do apartamento e tivemos que pagar uma taxa muito maior do que se pagaria para o 20 mil. Porque o antigo não queria mentir quando estava bem abaixo. aí, graças a Deus, Deus proveu tudo e conseguimos fazer o direito certo e pagar a taxa muito maior, né? Aí estava conversando o pessoal não, mas isso daí... Aí eu contei o que aconteceu. Ah, não, mas isso daí você... O governo do jeito que é, toma dinheiro da gente, cobra imposto abusivo e essas coisas aí você dá para o governo. Ah, não, mas eu usei a gente de Cristo, mas Cristo mesmo estava no governo de Roma que cobrava impostos abusivos, taxas abusivas e mesmo assim ele deu o imposto dele e de Pedro. Exato. E Cristo nem precisava ele mesmo falar que ele é o dono do mundo, mas para não dar motivo para eles falarem, para dar o exemplo. Exato. Ele foi e pagou mesmo sem convite de Roma, pagou o imposto dele de Pedro. Dei a Césio que é de Césio. Exatamente, foi e foi e dei a Césio que é de Césio. E qual a acusação levantaram contra ele lá em Pilatos? Ele não pagava. Ele incentivava as pessoas a não pagarem impostos. Pagarem impostos. Olha só. Amado, tudo o que acontece hoje já aconteceu e irá acontecer. sempre aconteceu na linha do tempo. Não tem nada de novo debaixo do céu. Tem nada de novo, irmãos. Nada de novo. Então, continuando. Olha lá. Então você quer ver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. Aí que atira a arma dos policiais. é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. E tem crente que apoia isso, gente. Tem crente que apoia que a polícia não tem que ter arma. É antibíblico. É antibíblico o povo não ter meios para se defender. portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam o imposto. Olha lá. Pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Pague. Pague. Se pedirem a sua túnica, né? der a capa. Claro que isso num contexto, né? De... Por causa do evangelho. Por causa da... Da questão. Qual o propósito dos magistrados civis, então? Os magistrados civis são ordenados para defesa e incentivo daqueles que fazem o bem. Aí entra um texto de 1 Pedro 2,14 que fala também sobre autoridades. Um bom governo deve defender aqueles que estão fazendo o bem e protegê-los. Além disso, um bom governo deve encorajar ou fazer o bem para o bem da sociedade e da glória de Deus. Mas os magistrados civis também estão armados com o poder da espada. Aí entra os policiais. Para a punição de malfeitores. Um bom governo deve defender-se e defender aqueles que fazem o bem. No necessário, usando o poder dado por Deus, dá a espada. Da mesma forma ao punir os malfeitores. O poder da espada pode ser usado quando necessário. Deus deu ao governo para ser usado de forma justa. Punir malfeitores. Então, você que conhece pessoas cristãs que falam não sou a favor de armas, isso aí é muito agressivo. As autoridades devem portar espada para o bem do povo. Justiça. 1 Pedro 2, verso 3 a 17. Por causa do Senhor, olha como é que ele é. Por causa do Senhor, sujeite-se a toda autoridade constituída entre os homens. Seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. A questão de consciência que Paulo fala. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus, tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. 1 Pedro 2, capítulo 2, verso 3 a 17. Tá bom? Então, a espada. Todos nós sabemos que muitas pessoas se recusam a obedecer aos melhores governos civis e elas se recusam a se submeter a toda instituição humana por causa do Senhor. Assim, porque Deus é concentrado em uma glória e no bem público e porque alguns de nós não somos e ele permitiu aos magistrados portar e conceder armamentos. Então, por essas pessoas malfeitoras, insubmistas, rebeldes, é que ele instituiu essas autoridades e armou elas. Foi dado a eles o poder da espada como ministros de Deus. Está lá em Romanos 13. A espada pode ser usada para defender e para encorajar os que fazem o bem. Porque Paulo diz que enaltece quem está de acordo. Determinar a medida e as condições de legítima defesa e de punição exige muita sabedoria. mas a ideia de que ambas devem ser administradas pelos magistrados civis em nome de Deus deveria estar acima de qualquer questão. João Calvino. Isto é o mesmo que tivesse sido dito que ele é um carrasco da ira de Deus. Falando sobre os magistrados, sobre a espada. E isso ele mostra-se por ter a espada que o Senhor entregou em sua mão. Esta é uma passagem notável, no caso Romanos capítulo 13, com o propósito de provar o direito da espada. Pois se o Senhor armando, o magistrado, também se comprometeu com ele o uso da espada, sempre que ele visita os culpados com a morte, executando a vingança de Deus, ele obedece as suas ordens. É errado então o policial matar o bandido? De maneira nenhuma. Ele é um agente da justiça de Deus. Ele está aplicando a justiça de Deus naquele momento, com a arma que o próprio Deus instituiu. Ele obedece as suas ordens. Contenda então eles com Deus que pensam que é ilegal derramar o sangue de homens maus. Por isso que Calvino é polêmico. Olha o que ele fala. Mas é isso, é verdade, irmãos. Deus, ele tem os seus meios, inclusive de aplicar a sua justiça temporal aqui. E os policiais, os homens armados, magistrados, estão aí para isso. Agora, se você é um seguidor da lei, se você faz o reto, como cristão que deve, a polícia vai ser sua amiga. Vai até passar na sua casa, tomar café com você e vai te defender. Vai enaltecer você. Agora, se você é um pilantra, se você é malvado, a polícia vai te perseguir. Aí, o que esse povo aí, dessa ideologia, tem medo? Disso. Porque eles sabem quem eles são. Por isso que eles querem tirar o poder da polícia. Não são amigos do bem e da justiça. Aí vem a questão de resistência ao governo. É um ponto-chave para nós aqui. Eu gostaria de acabar esse primeiro parágrafo hoje. A resistência aos governos civis em coisas que Deus não proibiu e não são contrárias à sua palavra, trará julgamento do Estado e de Deus sobre a pessoa. Mas, perceba o texto. Coisas que Deus não proibiu e não são contrárias à sua palavra. Então, se existe uma ordem governamental que não vai contra a Escritura, que não desrespeita os direitos cristãos e você desobedece, você estará trazendo julgamento do Estado contra si e também de Deus. Por isso, será que você tem que conhecer a palavra? Será que isso tem implicações no nosso externo aqui como cidadãos? Totalmente. Então, se você é fraco de Bíblia, não conhece, sua consciência, ainda aquela consciência imatura, você vai ter dificuldades para viver em sociedade, ainda mais nesses tempos. Então, veja, nos casos em que o governo está desobedecendo a Deus e abandonando sua função dada por Deus, isso está acontecendo, está armazenando ira contra si. Vemos isso em Atos com os apóstolos, em Atos, com os apóstolos Pedro e João, onde reúnem ele e tentam proibir eles de pregar o Evangelho. Isso era uma ordem de magistrados daquela época, porém, a favor ou contra a palavra? Contra. Vamos ver a atitude deles? Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus, olha para quem que eles jogam, a responsabilidade, obedecer aos senhores e não a Deus? E eles saem dali como? Calados? Eles já saem e vão pregar. Pedro saia da prisão e já voltava a pregar. Paulo, a mesma coisa, era só ser solto que ele já ia pregar. Joe Bunyan, irmãos, foi tentado diversas vezes. Nós libertamos você desde que você se comprometa aqui de a sua palavra de que não pregará mais o Evangelho. E o que ele falava? Se vocês me soltarem hoje, ainda hoje estarei pregando o Evangelho. E eram os magistrados. Esse é o limite. Ficou claro o limite? Isso aqui entra para as mulheres em julgo desigual também. Porque o seu marido é uma autoridade sobre a sua vida. Qual é o limite? Exatamente o mesmo. Se o seu marido está te impondo fazer coisas que é contrário às escrituras, você deve falar um sonoro audível. não! Não! Não obedece seu marido! Ficou claro? Ficou claro, irmãzinha? Que fique gravado para as outras irmãzinhas também. Tá? Não! A sua sujeição ao seu marido, aos governantes é no Senhor. O que isso significa? Nos limites, nas regras, no que ele me informa. Não quero mais que você vá para a igreja, então você pode ir embora. Abre a porta da sua casa, abre a porta da sua casa, você pode ir embora agora. Quem é você para me impedir de adorar e cultuar a meu Deus antes de você e muito antes vem Deus. Pode ir embora. Pode mandar embora. É simples. É simples. É no Senhor. E as mulheres têm dúvida quanto a isso, irmãos. Por incrível que pareça. Têm dúvida quanto a isso. O marido está batendo, né? O marido está proibindo de ir na igreja e ela fica lá. Naquela submissão cega. Sabe o que está fazendo? Pecando contra Deus. Você está pecando contra Deus. Você como cristã e seu marido trazendo orgias cheio de porcaria na sua casa e você lá calada. Você está pecando contra Deus. Você está pecando. Porque seus bens devem servir para a glória de Deus também. A sua casa deve servir a Deus. E se o ímpio quer permanecer com você que seja no respeito daquilo que você vive para quem você adora. Tá? Vem de encontro aqui com essas autoridades civis também. nós precisamos entender, irmãos. Essas questões. Precisamos entender. Tá? E acho que eu fui claro agora, né? É demais, né, Gisele? Então, se tivessem obedecido ao seu governo, estariam desobedecendo a Deus. Pois aprendemos um princípio geral e simples. Geral e simples. Aprendam. Que quando uma autoridade civil ou religiosa, isso inclui eu, tá? não sou marido, mas eu também. Contradiz a palavra de Deus, deve ser desobedecido. Deve ser desobedecido. Tá? Como John Knox observou há muito tempo, a resistência à tirania é obediência a Deus. Olha o que John Knox disse. A resistência à tirania é obediência a Deus. Você tem esse princípio na sua vida. Desobediência a qualquer governo quando contradiz a palavra de Deus é obediência a Deus. Só porque Deus instituiu todos os governos, sejam eles bons ou maus, não significa de fato que ele aprove o que eles fazem. Não é porque é seu marido e que você tem o casamento e deve ter realmente em autoestima, mas não é porque ele é seu marido, é que Deus significa que Deus aprova tudo o que ele faz. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, John Deal tem uma fala aqui, a ordem da magistratura é de Deus e de sua ordenação e nomeação e de sua ordenação descarte fixação em seus limites e limites adequados. As várias formas de governo são de vontade humana e prazer, mas o próprio governo é uma ordem de Deus. Pode haver homens no poder que assumem a si mesmos e são de si mesmos e não de Deus e outros que abusam do poder porque está alojado neles que, embora sejam permissão divina, mas não da aprovação de Deus e boa vontade. E o que é incrível é que existem maridos que sabem do que fala a palavra no que tange a submissão e usa isso pra suprimir a mulher, pra controlar a mulher e a mulher numa ignorância bíblica se sujeita. Eu fico abismado com isso. Rapaz, você está incentivando aí desobediência? Sim. Se for de acordo com a palavra. Se o seu marido, qualquer autoridade que seja, inclusive eu, estiver falando pra você fazer algo que não seja bíblico, eu falo pra você desobedeça. Eu acho que você nunca vai ouvir isso num tupito em uma igreja, mas eu te digo. É isso. Tá bom? O que seria de nós na reforma protestante se não tivesse esses homens, né? Quanto os magistrados civis, né? O que seria de nós? E a igreja católica era o poder do Estado. Era quem comandava. E acabamos.